Ai, mais um jogo do Sonic que eu não vou poder comprar Sonic X Shadow Generations Tele de anunciamento Lançou sei lá quanto tempo aqui Pera aí, 34 minutos atrás Meu Deus do céu Sonic Generations agora com o Shadow Meu Deus do céu, 21 mil likes, 7 mil audações Como pode me agir esse negócio aqui agora, mano Vai Barulhinho Cinemáticas não só representam a diferença da gameplay atual Música boa Soniczinho clássico Que moderna, né Essa música é muito boa, mano Olha só esses gráficos RTX Tá, isso aí já não é do jogo, provavelmente É ele Dois Sonics contra o Shadow eu acho que não tem como, né, mano Ó, o goleiro ficou vermelho Mais vermelho do que já é Shadow patinando é engraçado, não sei porquê Deve ter que ficar patinando Nem o Shadow, mas nunca dava certo Por que será? O que é isso, mano? É um Star e o gigante? Deve ter muita coisa aqui que eu não entendo Meu Deus Tá lá, mano Vai lançar quando? Outono de 2024 Faz mata do coração, cega Espero que outono realmente seja outono, né Vai lançar pra Steam Tem como dar wishlist já, meu? Não, não dá Vai ter que... Não tem que ficar com esse trailer aqui mesmo Mas era isso Novo jogo do Sonic aí Eu acredito que esse jogo vai custar uns 200 reais E aí